Considerada como uma espécie de ícone gospel, a missionária Leandra Nascimento exibia seus trajes nas redes sociais. Alguns afirmam que Leandra perdeu relevância no cenário gospel com o surgimento da suposta pastora do Pix Ungido, Renalida Carvalho. Ela é a suposta missionária Leandra Nascimento, que já desfrutou de grande popularidade no meio gospel brasileiro, mas atualmente está um pouco afastada dos holofotes. A pergunta que fica é, onde está a pregadora do Ai Ai Ai, Ui Ui Ui, a pastora do gemidão Ungido? A análise desse vídeo revela um contexto preocupante dentro do cenário cristão brasileiro, onde esses falsos líderes religiosos são descritos como adotando um comportamento e estilo de vida que levantam questões sérias quanto à sua integridade espiritual e ao seu testemunho cristão. Há alguns anos, uma pregadora ganhou destaque no cenário pentecostal devido à sua forma excêntrica, irreverente e escandalosa de pregar. Sabe o que é que está escrito no rolo? Lamentações, gemido, e o profeta vai dizer, come o rolo que tem gemido, que tem Ai, que tem Ui, mas quando ele mastica, na boca dele o negócio vira mel e a chapada lá sai. Alguns afirmavam que ela possuía um mistério com Deus e que os mantos espirituais que ela usava não deveriam ser questionados. Abra a boca, abra a glória! Abra a boca, vai! 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 Tá comendo! Tá comendo! Tá comendo! E quando bate aqui, esse negócio é um gosto bom! Esse negócio parece que o maná que caiu lá no deserto! Seu corpo atraiu atenção indesejada e lhe trouxe problemas sérios. Em 2017, conforme divulgado pelo site Ofuxico Gospel, a missionária carioca, casada e mãe de duas filhas, teve vídeos e fotos divulgados em sites inadequados. No entanto, os vídeos são de pregações e não têm nenhuma relação com conteúdo impróprio. Na maioria deles, Leandra Nascimento aparece usando vestidos ou saias sempre longos. Uma polêmica marcante na vida da missionária foi quando ela denunciou que seu marido estava sendo assediado por mulheres evangélicas insistentes. Como resposta, ela compôs a música. Esse marido é meu. O varão dela chama-se Marco Aurélio. Também se intitula pastor. É, senhoras. O meu marido é bonito, mas é todo meu. Se tá querendo um varão, peça pra Deus o seu. Esse vaso é casado, não tem condições. Se você ficar com ele, pois é meu varão. Esse vaso é bonito e tem algo diferente. É varão da missionária e também é crente. É pai de duas filhas, ele é marido exemplar. E se tu der em cima dele, Jeová vai te cobrar. Alguns afirmam que Leandra perdeu relevância no cenário gospel com o surgimento da suposta pastora do pix ungido, Renalida Carvalho. Tem gente que vai se destacar no mundo todo, mas tem gente que só vai se destacar na sua própria terra. Quem disse que crente não pode dançar? Simbora, não quiseram. Abre a vida é... Abre a vida é... Que coisa vai se destacar no cenário? Que coisa vai se destacar no cenário? Abre a vida é... Bacalha que não temный efeito, né? Abre a vida é... Abre a vida é... Abre a vida é... Abre a vida é... Tá na dancinha da chuva, tá fazendo, olha só. Gente, pelo amor de Deus, que doença é essa? Que as pessoas nem sabem, nem conhecem uma pessoa. E se uma página publicar algo, vocês já vão atacando, vocês já vão julgando, vocês já vão determinando quem é a pessoa sem nem conhecer. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos pensar que vocês estão fazendo aí algo com alguém que é inocente, em nome de Jesus. Atualmente, Renálida é o centro das atenções, frequentemente acompanhada por influenciadores e artistas famosos do meio secular. Por outro lado, Leandra recuperou seus 425 mil seguidores no Instagram, enquanto Renálida ostenta uma impressionante base de 2,3 milhões de seguidores na mesma rede social. Mas missionária Leandra, aleluia, o rolo tinha aiuiui, lamentações e na boca do profeta tem gosto de mel. Tem, sabe por quê? Porque quem gosta de verdade, pra quem presta, nenhuma palavra é ruim. Só é palavra ruim pra quem é ruim. A missionária Leandra Nascimento continua com sua agenda de pregações em todo o Brasil, embora não desfrute mais dos holofotes e da visibilidade que tinha anteriormente. Em 2020, Leandra enfrentou uma separação com seu esposo, superando pecados, perseguições e uma terrível depressão. Hoje, ela afirma que seu casamento foi restaurado e está novamente derramando o azeite de papai nos vasos. Recentemente, em seu Instagram, Leandra compartilhou um sonho intrigante relacionado à cura da Covid-19. Eu perguntava a essa pessoa, que planta é essa e para que ela serve? E a pessoa falara um nome que eu demorava a entender. Mas eu via nitidamente o nome, mas não conseguia pronunciar. Pelargonium cidoides. Para minha surpresa ao pesquisar sobre essa planta, descobri que ela combate resfriado, tosse e problemas respiratórios. Estou chocada até agora. Comportamento e vestimenta. Não acabou. Dê a sua força para o Senhor. Amém. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. É mencionado que essas pregadoras se vestem de maneira sensual e excêntrica, o que contradiz os princípios bíblicos de modéstia e santidade. A Bíblia enfatiza que os cristãos devem se vestir de forma decente e modesta. 1 Timóteo 2.9 Evitando qualquer coisa que incite à sensualidade ou ao pecado. Além da questão da vestimenta, há uma crítica à falta de substância bíblica nas mensagens pregadas por essas líderes. A Bíblia exorta os pregadores a proclamarem a palavra de Deus com integridade e verdade, alimentando espiritualmente o rebanho. 2 Timóteo 4.2.4 Mensagens que não estão enraizadas nas escrituras não têm o poder transformador que o Evangelho genuíno possui. Testemunho e influência. A influência dessas pregadoras se estende além dos limites da igreja, alcançando até mesmo o meio secular. Isso ressalta a responsabilidade que tem de representar fielmente os ensinamentos de Cristo em suas vidas públicas e privadas. 1 Pedro 2.12 Baseado nestas observações, a conclusão bíblica é clara. O comportamento de líderes religiosos que adotam uma postura sensual, que não pregam a palavra de Deus com integridade e que se destacam mais pelo estilo excêntrico do que pelo testemunho cristão sólido. Está em conflito direto com os princípios bíblicos de santidade, modéstia e verdadeira pregação do Evangelho. Jesus advertiu sobre falsos profetas que viriam disfarçados de ovelhas, mas seriam lobos devoradores. Mateus 7.15.20 Destacando a importância de discernir os frutos da vida e do ministério de cada líder espiritual. Portanto, é crucial para os cristãos discernir e confrontar comportamentos que desonram o nome de Deus e distorcem a mensagem do Evangelho. A verdadeira liderança espiritual deve refletir os valores e ensinamentos de Cristo em todas as suas formas de expressão pública e privada, visando sempre a edificação e o fortalecimento da fé daqueles que são guiados por eles. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí